Olá, seja bem-vindo ao Agroclima. Em terras nortistas as instabilidades persistem, principalmente entre o norte e litoral do Pará e também no estado do Amapá. Nas demais áreas pancadas de chuva aparecem também, com bons períodos de sol e também muito calor. E para se ter uma ideia dessa chuvarada que está atingindo a região, olha só a previsão para Luiz Correia no Piauí. Para os próximos 15 dias, a previsão é de 133 milímetros de chuva. E o Agroclima fica por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outros destaques para a sua região.